Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na feira de cavalos na cidade de Caruaru. Então vamos mostrar aqui para vocês, todo o segmento aqui, as novidades que temos aqui hoje. Vou falar aqui com o cidadão aqui, com essas éguas. Bom dia, guerreiro. Tudo bom? E esse aí? 6,5 mil. Quanto? 6,5 mil. Cavalo bacheiro, olha aí. Bom dia, tudo bom? Bom dia. E esse daí? Passa as novidades aí que você tem aí. Isso aqui é dois animalzinhos. Dois animais bons, um bacheiro, o outro é de mato, para vender, viu? Um é 1.200, o outro é 1.500. O rodado, 1.200, o outro 1.500. Bacheirinho, 1.200 e 1.500. Duas coisas extras. Telefone 9308-4541. Bel Barbeiro, da barbearia, magnífica. Botando pegada, todo o tempo. Obrigado, valeu. Vamos seguindo aí, vamos seguindo aí. Vamos seguindo aí, gente. Aí, gente, aí, ó. Variedade de preço aqui, você encontra aqui, ó. A variedade de preço aí, o que você precisar que tem. E aí, ó. Vem aqui na feira, gente. Ok? Aí, o amigo aí, o rei de amendoim aí. A partir de 2.000 reais aí, ó. Peguem aí, ó. De 3.500 aí, é bacheira. 3.500 é a pedida aí. Tem um contato só aqui mesmo. Dá um giro, dá um giro, dá um giro aí pra gente, aí. É esperta, é esperta. Valeu, guerreiro, obrigado. Olha aí, gente. Vamos aqui também, gente, ó. Esse cavalo bonito aqui também, ó. E aí, campeão. Tudo bom? Isso é seu, hein? É. Tem raça isso aí? Qual é a raça? Oi? Qual é a raça disso aí? É de 4 de milha. 4 de milha, né? 4 de milha, manga larga. 4 de milha é o qual deles? Esse aqui. Esse aí, né? Esse aqui é a manga larga, né? É. Aqui, gente, aqui é o manga larga aqui. Temos aqui, temos aqui um quarto de milha, aí. Qual é a pedida? Oi? Qual é a pedida? 5 mil é a pedida aí, gente, ó. Cavalo. Qual é a idade? Só mais ou menos. Ele tem uns 6 anos. Castrado inteiro? É capaz. É castrado. Uns 6 anos aí, mais ou menos castrado. Esse quarto de milha aqui, ó. Tem um contato ou só aqui mesmo? Oi? Tem um contato ou só aqui mesmo? Só aqui mesmo. Falar com quem? Falar com o Silvan. Valeu, guerreiro. Obrigado, viu? Só aqui na feira, gente. Quarto de milha aí. Vamos seguindo aí. Aqui o burro aí também, gente. O dono aqui não se encontra. Vou ver se o dono aqui... Vou ver se o dono aqui fornece aqui... Os preços aqui pra vocês. Bem, gente, não vai ser possível passar aqui o preço daqui do burro. O dono não se encontra aqui. O dono não se encontra aqui para passar as informações. Então vamos seguindo aqui, gente. Dando andamento aí pra vocês aí. E aí, amigo? Você quer uma poltrazinha, hein? Quanto que é? Qual é a pedida dessa aí? De novo, homi. 1.500 é a pedida aí, ó. Quarto de milha, 1.500 é a pedida aí, ó. Novinha, ó. Novinha, né? Qual a idade dela? Oito meses. Oito meses aí, ó. Muito bem. Tem o contato só aqui mesmo. Só aqui mesmo. Falar com quem? Falar com quem? Com o Emerson. Valeu, guerreiro. Obrigado, viu? Aí, ó. 1.500. Aqui, gente. Esse burro aqui, besteiro aqui. A pedida é mil reais. É um burro besteiro. Ainda não fez muda. Ainda é novo, gente. Ele ainda não fez muda. Então a pedida é mil reais, tá? É o burro besteiro aí. Olha aí. Qualquer coisa é só vir aqui na feira. Qualquer coisa é só vir aqui na feira e falar. Só é vir aqui na feira e falar com o Marco, né, seu Marco? Tudo bem, seu Marco? Um bom dia. Tudo de bom. Toda terça nós estamos aqui. Sempre com novidade, né? Sempre com novidade. Dividindo no cartão até em dez vezes. Obrigado. Valeu. Então é isso aí, gente. Os interessados vêm aqui na feira. Esse cavalo é seu também. A égua de esteira aqui, ó. Qual é a pedida da égua? 5 mil. A égua de esteira. Nova, qual é a idade dela? 5 anos. 5 anos aí, ó. Uma égua de esteira aí. Ela vem aqui falar com o amigo. Valeu, obrigado. Obrigado. Então vamos seguindo aí, dando andamento aí, gente. E aí, potência. Opa. Os cavalo aqui do amigo Marco. E aí, potência. Então vamos seguindo aqui, gente. Burrinho aqui novinho, gente. A pedida é 300 reais. É do amigo aqui, o companheiro aqui. 300 reais. É do amigo Eduardo aí. Só vim aqui na feira. A pedida é 300 reais. Um burrinho novinho. Então esse é o segmento aí, gente. E aí, guerreiro. Bom. Essas as novidades de hoje aqui. Na feira aqui de Caruaru. Força. A burrinha aí, a pedida aí é 1.300. Essa burra. 1.300 a burra aqui, ó. Falar com o amigo aqui. Outrozinho aqui, esperto. Tá assustado. Essa máquina aqui, ó. Esse é bonito, esse é bonito. E aí? E aí? É um quarto de milho, né? É, uma pordazinha. Uma pordazinha. Caramba. Show de bola. Qual é a idade dessa pordazinha? Um ano e quatro meses. Documento? Sem documento? Qual é a pedida dessa aí? Sete mil. Sete mil é a pedida aí. É bom ouvir. Tem um contato só aqui. Vamos passar aqui. Bom dia, eu falo com quem, amigo? Um Dedé. Seu Dedé. O Dedé tá sempre aqui na feira, né, Dedé? Então. A novidade de hoje é essa daí, mas você sempre tem mais, né? Sempre traz mais. Trai mais. Tem essa outra feira aqui também. Vou filmar agora. Seu Dedé, passa aí o contato aí, os interessados aí. Só aqui na feira. Só aqui na feira. Na feira. Segura aqui. Só aqui na feira, gente. Toda semana. Toda semana você tem duvidado aqui com o seu Dedé. Ele é bem novinho. Ele te manda. Agora não faz o cabelo. E é? Ele tá pegado por vergonha. É, sentada por uma bomba, menino. Não pegar eu pego. É. Se você cair, não vem com a queda. Aí, uma poutrazinha aí, gente. Extra. Um ano. Um ano e quatro meses aqui. Ele informou aqui. Um ano e quatro meses. Extra, extra, gente. Tá aí, ó. A poutrazinha aí. Um ano e quatro meses. A raça aí, quarto de milha. Aqui o amiguinho. O amiguinho aqui, Jonathan. Também aqui no segmento aqui. Do animais aqui, ó. Cavalo. É o futuro aí, vaqueiro. Tudo bom, seu Jonathan? Tudo bom? Tudo. Você tá vindo de onde? Riacho das Almas. É o futuro, vaqueiro. Já munta, já? Já. Mas já derruba boi? Não, começando ainda. Ainda não, né? É isso aí. Vamos lá. Aqui, gente, segmento aqui, ó. Uma égua muito bonita aqui também. Aqui, ó. O cavalo é oitocentos reais aqui, ó. Oitocentos. Qual? Aqui, o cavalo aqui ao lado aqui, oitocentos reais aqui, o valor. Muito bem. Aí, gente, aí, ó. Cavalo extra aí. Cavalo quarto de milha aí, começando aí na esteira aí, com o amigo. Fábio Mascineiro aí, ó. Dá um giro aí, Fábio, por gentileza. Começando aí na esteira. Muito bom, muito bom. Ó lá. É diferente aí, gente, a pegada, viu? Muito bom mesmo, muito bom. Ok. Muito bem. E qual é a pedida aí, guerreiro? Oito milha pedida. Documento ou sem documento? Sem documento. Tá, ok. Aí, gente, tem um contato? 9340-9902. Fala com quem? Fábio Mascineiro. Fábio Mascineiro aí, gente. Os interessados aí, entra aí, contato aí, gente. Aí, ó. A pegada é boa aí. Muito bom mesmo, bacana. Qual é a idade do animal? Cinco anos, mais ou menos. Cinco anos, né? Mais ou menos cinco anos aí. É a idade da égua aí, gente. Muito bom mesmo. É isso aí. Valeu, obrigado. Até o... Sucesso aí. Valeu. Os interessados aí, gente, entra aí em contato aí. Um amigo aí, tá? E aí, gente, segmenta aí, gente, os animais aí. Ótimos animais aqui hoje na feira. E aí, guerreiro, tudo bom? E aí? E aí? Qual é a novidade que nós temos aí? Eu tô com dois e quinhentos. Dois e quinhentos, tem raça? Manga larga. Manga larga e o outro de cá? Vamos bem. Manga larga aí. Deixa eu dar um giro aqui. Dois e quinhentos é o de lá e o de cá? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos, dois mil e quinhentos. Mil e quinhentos, dois mil e quinhentos. Pronto, gente, aí, ó. Tem um contato ou só aqui, guerreiro? Vamos passar um contato aqui. Olá, bom dia. Eu falo com quem? O Dido. Dido? É. Passa o contato aí. 8373-5033. Muito bem. Os interessados aí, liga aí, gente. Comparece aqui na fila de cavalo aqui na cidade de Caruaru. Valeu, guerreiro. Obrigado, viu? Vamos seguindo aí. Olha a égua ali, gente. Animal muito bom. Aí, gente. Dando seguimento aqui. Ótimos cavalos aqui na feira hoje, gente. Aí, um cavalo aí. Muito bonito. Um potrozinho aqui, ó. Um potrozinho aí. Um potrozinho aí. É um potrozinho aí, ó. Um potrozinho aí, ó. Parto de milho aí. Uma burra aqui com um filhotinho aqui, gente. Bonito aí, ó. Burra aí com um filhote. O dono não se encontra aqui. Para passar o preço aqui para a gente. Burrinho aí, ó. Olha aí, gente. A pedida aí é sete... Setecento, né? Setecento reais dando um litro de leite. Dando um litro de leite aí, ó. Setecento reais é a pedida. Tem um contato ou só aqui na feira, amigo? Só aqui na feira. Falar com o que aí? Marcelo. Falar com o Marcelo aqui só aqui na feira, gente. Setecento reais é a pedida aí. A burra aí com um filhotezinho aí. Valeu, Marcelo. Bem, gente. A amiga aqui pede para... Para a gente filmar carroças aqui. Mas aqui ainda não vi, gente. Carroças. Então... Não está dando para filmar, tá, gente? O que temos aqui é isso aqui, ó. Temos celas, arreios. Temos chapéu, boné. Ok. Aqui, ó. Entendeu? Opa! Bom dia, tudo bom? Tem uma variedade boa aqui, né? Aqui, ó. É de cachoeirinha, é? Opa! Bom dia, eu falo com quem, amigo? Como? Malabitas, arreios. Malabitas, arreios. Tem uma variedade boa aqui, né, campeão? Ele está comendo agora. Deixa ele terminar de comer, que a gente fala com ele aqui. Quero não, obrigado. Enchendo o bucho aí. É direto de cachoeirinha, né? Eu sou de Santa Cruz. Santa Cruz também é um amigo aqui. Tudo bom, amigo? Todas as terças. Eu estou aqui nessa maravilhosa feira aqui em Caruaru, terra do Vitalino. Tem celas boas para vender de cachoeirinha. Tem estrifo, tem loro, tem cia, tem rabicho, tem espora. Tem de tudo nessa feira. Forro de forrar o cavalo. E essa feira é uma feirona das maiores de Pernambuco, Caruaru, viu? Ronaldo Bezerra, trabalha na Pola FM com o poeta Joãozinho Aboiador. Todos os sábados nós estamos lá. E Clécia Ferreira. Eu sou o poeta Ronaldo Aboiador. Vou tirar uma toadinha. Cavalo Bom de Morão faz até Pena Morrer. Cavalo Bom de Morão faz até Pena Morrer. No dia que ele morre, seu dono não pode ver. Nem pode passar por perto, enter em campo deserto. Para Urubu e não comer. Essa toada é de Ronaldo Aboiador lá de Santa Cruz. Estou aqui, Maimunarinha, Bolinha, Edivan dos Carvalhos. Adilson Jurandir. É o canal. Adilson Jurandir, né? Adilson Jurandir que está aqui, maior poeta. Ronaldo Aboiador lá de Santa Cruz do Capo Paribe. E todas as terças nós estamos aqui nessa maravilhosa feira de Caruaru, Pernambuco. A terra dos vitalinos. O sofoneiro Jordão Jó que está por aqui mais eu. E Bolinha e Edivan dos Carvalhos. Jordão Jó. Vamos embora. É isso aí. O cara é diferente. O cara é diferente aí, gente. É desenrolado, viu? É na rádio. Na rádio aí. Então vamos falar aqui com o amigo. Bom dia, seu Malabi. Tudo bem? Sempre com novidade aqui. Bom dia, meu patrão. Sempre com novidade. O que aparece aqui, a gente está botando em ordem aqui para o Ivaque de Caruaru e de toda a região. Todo o meu Pernambuco, todo o meu Brasil. Fala um pouco aí do que você tem aqui. O que eu tenho aqui é todo tipo de arreio para cavalo. Tem peiturais personalizados. Tem cia, loro, rabicho, reda, chicote, espora. Sela, sela, sela de todo tipo, chapéu, caneleira, joelheira, manta, manta de bode, manta de rabo de cavalo. Tem aqui o boné, o caps aqui do vaqueiro. Tem ele assim, tem ele personalizado. Tem o chapéu aqui de boi para o caba namorar mais menino e a boiar. E tem croste, tem todo tipo de arreio aqui. Muito bem. Obrigado. Tem um contato. Deixa um contato aí. Deixa um contato aí. E o meu contato é 9989 2525. É telefone e zap, viu? Toda hora, toda instante, a gente está disponível para o cliente. Ok, obrigado. Vamos mostrar aqui um pouco aqui, gente. Aqui, ó. Temos capinha para canivete também aí, facas, chucaio. Então a variedade aqui é grande, gente. Só vim aqui na feira. Ou também em cachoeirinha, viu? Então é isso aí, amigo. Obrigado. Gente, eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like aí. Se inscreve no canal, ok? E comenta aí nos vídeos aí, gente.